Eu sonhei e esperei Encontrei, eu vi no seu olhar A paixão que eu sonhei pra mim Quando eu te vi, acreditei Que um amor não era só um sonho meu Eu acordei e o mundo inteiro acendeu Não para de brilhar E o meu olhar, só pelo céu Eu encontrei Meu grande amor Pode chover, o céu cair Que nada vai, tirando o que eu guardei dentro de mim É só pensar em você Um amor que guia os nossos corações Se o mundo te esconder Por trás de muros e prisões Te encontrarei Meu grande amor Só os teus podem pensar Que o amor se deixa enganar Não não poderei mudar os rumos da paixão Foi ele que nos escolheu Não foi você E nem eu Meu grande amor Grande amor Grande amor Não pode ser Aconteceu, estava escrito assim em você, você em mim Eu te encontrei, meu grande amor, grande amor Obrigado por assistir